Trocação pesada de tiro agora, hein? Trocação pesada de tiro agora em Cajazeiras! Trocação pesada! Meteram, foi bala na polícia agora! Meteram bala! Tiro de fuzil, aumenta o som pra mim! Agora em Cajazeiras, a polícia recebeu a informação de bandidos armados, a nossa equipe acompanhou com exclusividade aí, essa imagem é nossa. Quem tá com Gabriela? Qual cinegrafista que tá com ela? Qual cinegrafista que tá com Gabriela aí? Gabriela e Robson, que é o motorista, pegaram esse flagrante agora aí. Olha só o palco meu, hein? O palco meu pra você que tá chegando agora na TV da Turma Lojuca. Trocação pesada! Equipes da polícia militar, vamos ver, vamos ouvir mais uma vez. Os caras estavam no mato, fortemente armados, com fuzis, com pistolas. Mentiram, foi bala na polícia, é a turma do CV contra a turma do BDM e o resultado foi esse aí. O policial com 5, 5,6 largou o doce também, largou o doce. Trocação pesada, trocação pesada agora em Cajazeiras. Foi aonde aí, Cajazeiras? Cadê Gabriela? Tem mais imagens chegando, tem mais imagens chegando. Isso foi agora, tem 10, 15 minutos. Trocação pra você que tá chegando agora, pra você que tá ligando. Olha, a polícia militar recebeu a informação de homens armados, os policiais foram até essa localidade e teve troca de tiros. Eles estavam no mato, no mato, meteram bala. Cajazeiras 11, é? Cajazeiras 11? Se eu não me engano, aí tem acesso a BR também. Por esse mato aí você vai pra... Por esse mato aí você vai pra BR, você vai pra Palestina, Valéria, loteamento Santo Antônio. Aí eu tô vendo viaturas da polícia militar. Ao mesmo tempo que eu mostro essa imagem, eu tô com o Dani também ao vivo, que tá com o coronel Coutinho. Precisamos valorizar o praça, precisamos valorizar...